A Helena Silvestre A Helena Silvestre é uma das mais talentosas, mais criativas, escritoras da sua geração e parte para a sua escrita a partir de uma experiência abissal, a experiência dos corpos devastados pela exclusão abissal, pela fome, pela violência. E é a partir dessa experiência que ela conhece de perto, nas comunidades onde nasceu e onde sempre viveu, que ela é capaz de criar e construir um grito de revolta extremamente belo, extremamente potente, extremamente contundente. Essa revolta contra todas as identidades científicas, políticas, epistemológicas, até etnorraciais e sexuais. Mas tudo o que é abstrato não conta quando se fala do corpo. Do corpo que, ao ser afastado da possibilidade de realizar-se plenamente, porque lhe falta o que é mais essencial, que é a alimentação que lhe permita sobreviver, essa experiência de privação, essa experiência de dor, essa experiência de exclusão, é de uma potência extraordinária. E ela ocorre no corpo. E esse corpo tem que depois transformar-se para poder criar este trabalho belo, que é esta obra extraordinária, mas de o fazer, no fundo, contra todas aquelas ideias, teorias, que nos permitem falar da sociedade sem falar dos corpos. Sem terem atenção o que os corpos sofrem, o que os corpos passam para poder ter de aguentar uma vida de tanta violência e de tanta explosão. É essa voz do corpo, fraturado, faminto, revoltado, que vem com enorme beleza nesta obra, que é de si já uma obra extremamente bem conseguida, mas que vai dar origem a muitas outras, estou absolutamente certo disso. Um abraço à escritora e à organização da Feira e do Festival, que é a querem dar a conhecer cada vez mais no Brasil e no mundo. Um abraço à escritora e ao vivo.